E aí, Nova Arte Show, tamo junto. Tava no fluxo, a vicila não vinha no grau. Sabe o que ela quer? Pau, pau, pau. Ela quer pau. Eu sou o Pikachu. E aí, Nova Arte Show. E aí, Nova Arte Show. Tava na rua, fumando barzinho. Fumando barzinho? Fumando barzinho? O bagulho é desistente.